Nesse vídeo eu vou mostrar tudo o que se sabe até agora sobre o RG503 da Ambernick É um novo console que está lançando agora entre abril e maio de 2021 E vocês estão vendo aqui na tela, ele tem mais ou menos o tamanho de um PS Vita Que eu tenho sempre um aqui na minha frente E a gente já tem aí algumas informações sobre o chip que ele usa, a data de lançamento, o tamanho da tela Comparação de performance com outros consoles da Ambernick como o RG552 ou RG351 E são essas e outras informações sobre o RG503 que a gente vai ver nesse vídeo Já vamos começar o vídeo, mas antes, se você curte consoles portátiles tanto quanto eu, faz eu saber Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro Por 1,99 ao mês você já me ajuda a fazer vídeos diários Sem mais delongas, vou falar pra vocês aqui tudo o que a comunidade retro gamer sabe sobre o RG503 da Ambernick O primeiro indício que o RG503 existe aconteceu no dia 14 de março, pouco mais que uma semana atrás Quando a Ambernick anunciou na loja oficial do AliExpress deles essa bag, que eu vou deixar o link aqui na descrição Diz que essa bag serve tanto para o RG552 quanto para o RG503 Assim que esse anúncio entrou no ar, o SPFC, um membro excelentíssimo lá do nosso Discord Uma comunidade com milhares de retro gamers, se você não tá lá ainda você deveria tá, tem um link aqui na descrição Ele compartilhou comigo lá dentro e umas duas horas assim depois que ele me avisou Eu já postei um vídeo aqui no meu canal falando que vazou o RG503 Até o momento que eu gravei esse primeiro vídeo a gente não tinha muitas informações sobre o console A única coisa que a gente sabia é que o nome dele revela algumas especificações Por exemplo, no console RG351V, o número 35 representa o tamanho da tela Então é uma tela de 3.5 polegadas No caso do RG503, ele teria uma tela de 5 polegadas O número 3, no final, revelaria o tipo de CPU que ele tá usando Por exemplo, todos que terminam com o número 1 usam o CPU RK3326 O número 3, a gente não tem nenhum console da Ambernick com esse número ainda A gente não teria como identificar qual chip ele usaria Mas parece que a gente tem ali uma possibilidade de chip e a gente já vai falar sobre ela em instantes E foram perguntar até o Russ do Retro Game Corps Vocês devem conhecer, é um dos maiores canais de consoles portáteis que tem aí no mundo E o próprio Russ não acreditou Eu já tinha feito vídeo sobre Eu já tinha feito vídeo sobre E o Russ não acreditou É, sabe de nada esse Russ Tô zoando né galera Claro que ele sabe ele, o cara manja muito Perguntaram lá pra ele Aparentemente tem um case pro RG503 Quem perguntou foi o Chaos2 Eu acho que ele é brasileiro da nossa comunidade também Ele me mandou essa imagem E o Russ respondeu que deve ser só um typo Deve ser só um erro de quem tava digitando escreveu errado Isso daí não deve existir não Hummm, será Russ? Será que isso não existe não? Vamos ver aqui se isso é verdade Essa pergunta que ele fez aqui já foi no dia 15 Foi no dia seguinte do vídeo que eu postei Aí o excelentíssimo meio da nossa comunidade O SPFC O primeiro a me informar desse console Eu fui perguntar pra ele Falei cara O Russ não tá acreditando Você tem certeza? Mandou mensagem pra eles E ele falou sim, sim Confirmaram Deve lançar entre abril e maio Então essa é a data de lançamento Que a gente tem aí pra ele Entre abril e maio Parece já agora Acontece muito desses consoles atrasarem Então não dá pra confirmar 100% vai ser essa data Mas aparentemente a gente já tem aí Uma data de expectativa Da própria Umbernic Pra começar a vender esse console Guardem essa data aí Entre abril e maio Lançamento do RG503 Agora vamos pro dia de ontem Ontem eu fiz um vídeo Sobre o vazamento do Win600 O novo console da Umbernic Que roda o Windows É um PC portátil Que tá vindo pra competir Diretamente com o Odin Com o Steam Deck Tá sendo produzido pela Umbernic Ele tá super interessante Eu fiz um vídeo bem completo Sobre também todas as informações Que a gente sabe sobre ele até agora Se você não assistiu ainda Tem o link dele aqui na descrição Vou colocar aqui na bolha também Pra você dar uma olhada Foi nesse vídeo Que a gente descobriu E revelou pro mundo Que o nome dele é Win600 Até então ninguém sabia A gente fez ali um Image Enhance A gente melhorou a imagem Que nem aqueles filmes De policial antigo E a gente conseguiu Dar zoom E enxergar ali Escrito Win600 No console Até mesmo o Stubborn Pixel Um dos donos Do Discord gringo O Discord retro handheld O maior Discord De consoles portátiles do mundo Mandei mensagem pra ele Perguntando O que você sabe sobre esse console? Ele nem sabia Que o nome era Win600 ainda É a gente que vazou Essa informação pra galera Inclusive mandei pra ele A foto do AliExpress Da bolsa Escrito RG503 E aí ele foi convencido Também que o nome Desse outro console É RG503 Nesse dia Eles já estavam chamando Esse novo console De RG501 E eles estavam dando esse nome Porque já tinha algumas imagens Vazadas dele Até onde eu saiba Essa foi a primeira imagem Vazada dele O God of War É um jogo Muito usado Pra gente fazer teste De emulação De comparação Porque ele é um dos jogos Mais pesados De PSP Então se um console Consegue rodar ele Muito bem A gente sabe que 99% dos jogos De PSP Vão estar jogáveis Ali dentro Principalmente Se a gente conseguir Levar a resolução Lá pra cima Se a gente conseguir Aumentar a resolução Pra 2X 3X Tudo isso Só vai deixar Ainda melhor o console Pra gente poder rodar PSP E PSP é uma ótima Plataforma pra jogar Nesses consoles portáteis Além da foto A gente também tem Esse render dele Render é tipo um 3D dele Que dá pra ver Bem até as informações Que a gente tem aqui Parece que a tela dele É um pouco curva Pra dentro Ele tem um tipo de curvatura Ali na parte frontal E que deixa a tela Um pouco mais recuada Do que a parte da frente Isso é interessante Pra arranhar menos a tela Caso a gente coloque Em alguma superfície Sei lá Ela nunca ia encostar em nada Os analógicos Parecem ser um pouquinho Saltados pra fora Mas eles também estão Dentro de um buraquinho ali O que ajuda eles A não ficarem muito pra fora O que torna o console Um pouco mais colocável No bolso Eu não colocaria Mas é mais colocável No bolso Os botões de gatilho E ombro São ali todos em horizontal Na mesma linha E na parte de cima Ali entre os botões De ombro A gente tem Duas entradas USB-C Uma delas é pra carregar E as duas servem Pra entrar Algum pendrive Algum dongle Wi-Fi Bluetooth O que for necessário Colocar ali dentro Como a gente já conhece A Umbernic Costuma deixar Bluetooth Wi-Fi Essas coisas Do lado de fora A gente não sabe Como que vai ser Dessa vez No meio ali Tem uma saída Pra mini HDMI O que é maravilhoso A Umbernic Não tem costume De colocar a saída Pra vídeo nos consoles O RG552 tem Mas a expectativa É que ele seja Mais barato Que o RG552 Eu já vou falar O porquê Na parte de baixo A gente vê que ele tem Duas entradas De cartão SD Isso é muito interessante Provavelmente um deles Fica o sistema O outro fica os jogos Pode ser que ele seja feito A gente não sabe ainda Se ele é feito pra Linux Ou pra Android Provavelmente ele vai rodar Android Mas se eu tiver que chutar Ele é feito Pro sistema Linux Pra gente rodar ali Algo semelhante Ao 351 Alec Importante a gente ressaltar Que os dois analógicos Estão ali na parte de baixo Eu gostei desse modelo preto Com os botões azuis Mas o modelo que a gente vê Na foto Que parece mais um metal Com os botões coloridos Também achei bem elegante Em um dos lados dele A gente tem o botão De aumentar e diminuir O volume Não é rodinha São aqueles de realmente apertar Eu não gosto muito assim Mas muitos sistemas Precisam disso Porque são esses botões Que controlam as vezes O modo de segurança do sistema Coisa assim E no outro lado A gente tem só o botão De ligar e desligar De 100% certeza É isso que a gente sabe É isso que eu te falei até agora Vamos partir agora Pra uma parte Um pouco mais especulativa A gente encontrou Um vídeo na internet Bom Essa mulher robô falando Eu não sei exatamente Explicar o que é isso Mas Basicamente Ela fala sobre vários Consoles portáteis Ela menciona ali O RG503 Ela tá falando em chinês A gente não sabe O que ela tá falando Mas um dos membros Do nosso Discord O Fagner Ferreira Eu já falei sobre ele ontem Grande detetive Retro Gamer Tava ele com o R2 Chagas ali Verdadeiros Sherlock Holmes E o Watson Ele conseguiu pegar A legenda desse vídeo Colocou no Google Tradutor E segundo o Google Tradutor Diz lá dentro Que esse console Usa um chip 3566 Sabendo disso Que pra mim Não significa muita coisa Ter um chip 3566 Eu não sei Exatamente o que é isso O que que não é Mas ainda bem Que os nossos Sherlock Holmes E o Watson Dos portáteis Estão lá Esse gráfico Que vocês estão vendo Agora Ele tá comparando O chip do RK3326 Que é o chip Dos consoles RG351 Da Umbernic Com o novo console RK3566 Como vocês podem ver É um chip Muito mais potente Do que os chips Da Umbernic RG351 Pelo menos Quase o dobro Em todos os aspectos Isso é muito interessante Quer dizer que Provavelmente A gente vai conseguir Rodar PSP perfeito Nintendo 64 perfeito E a gente vai conseguir Realmente aproveitar Esses consoles Como eles deveriam Ter sido aproveitados Eu fui ali E pedir pra ele Comparar Com o chip Do RG552 Como vocês podem ver As duas linhas Ali de cima São do RG552 E a linha de baixo É do RG503 Aparentemente Se for Esse o chipset A gente tá Se baseando aqui Nas informações Traduzidas Do Google Tradutor Daquela mulher robô Que tá falando lá No YouTube Num vídeo Com pouquíssimos views Se for isso Parece que O chip Do RG503 Seria mais fraco Que o RG552 Tanto no benchmark De 64 bit Quanto no benchmark De 32 bit Por isso que a gente tem Dois gráficos Aí na tela Inclusive de 32 bit O gráfico do RG552 Parece muito Muito mais potente Com essas informações Que a gente sabe O que que a gente Especula Se ele for mais fraco Realmente Que o RG552 A comunidade espera Que a Ambernick Cobre no máximo No máximo De 600 A 1100 reais 600 reais Seria o melhor preço Todo mundo ia comprar Ia gerar uma comunidade Gigante desse console Onde todo mundo Ia ter ele 1100 Já é mais complicado E nem assim Viu E nem assim Eu acho que se ele custasse 600 Ele ainda estaria mais caro Do que o Retroid Pocket 2 Plus Pelo que tá mostrando aí Eu acredito que ele seria Mais fraco Que o Retroid Pocket 2 Plus Porque o Retroid Pocket 2 Plus Tem tela touch A gente tem ali Uma série de vantagens De configuração Pra conseguir Sabe Suporte da comunidade Eu Vocês sabem que eu amo A Ambernick Eu já fiz vários vídeos Sobre a Ambernick Tenho vários consoles É uma marca que eu gosto Eu não gostei muito Do RG552 Por causa do preço Que eles cobraram Pra performance Que eles estavam entregando O preço tem caído Outro dia Tinha gente lá No nosso Discord Comprando o RG552 Por 800 900 reais Se você não tá lá no Discord Ainda você tá vacilando muito Tem um link aqui na descrição E lá a galera Compartilha o link Muito mais barato Pra comprar as paradas Além desses vazamentos Todos que a gente tá falando Aqui hoje Isso que eu acabei de te falar São todas as informações Que a gente tem Sobre o RG503 A gente sabe que a tela Tem 5 polegadas A gente sabe que ele vai ser lançado Entre abril e maio A gente já tem algumas fotos De vazamento A gente já tem uma bag Que tá sendo vendida Pra ele no AliExpress A gente já tem Uma possível informação De chip Que não é nada confirmado Mas foi traduzido ali De um canal chinês E algumas comparações Do que De como esse possível Chip Performa Entre outros chips Da Umbernic E baseado Nessa performance A gente também fez Essa estimativa de preço De 600 a 1.100 reais É o que a gente espera 1.100 reais Informações que você já encontrou Me passa aqui Eu que tô muito interessado Em saber Se você curte Esse tipo de conteúdo Lembra de deixar aqui Um like Se inscreve no canal Considere virar um membro 1.99 por mês Você me ajuda a fazer vídeos diários E o seu nome aparece No final de todos os vídeos Já já começa a estralar os dedos Muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor E é mini como sempre Eu volto No instante